Boa noite, os integrantes da CPI da corrupção ouviram hoje de manhã na Câmara de Vereadores de Campinas o vice-presidente da construtora Goldfarb, que tem empreendimentos embargados na cidade. Ao ser questionado sobre os embargos, ele disse que os projetos foram aprovados sem a exigência de obras de contrapartida. Mais de um bilhão de reais. Este foi o valor investido pela empresa Goldfarb em Campinas nos últimos anos para a construção de empreendimentos imobiliários. A informação foi passada pelo vice-presidente da empresa, Paulo Petrin, durante o depoimento à comissão parlamentar de inquérito, que investiga casos de corrupção na cidade. 70% das negociações para aprovação dos projetos foram intermediadas por apenas um corretor, Washington Deneno, que foi sócio de Ricardo Cândia, na época diretor de urbanismo de Campinas. A CPI quis saber qual era a ligação de Deneno com a construtora. Me reunia com o senhor Rógico para discutir negócios, compra de terreno, áreas, novas áreas, não só em Campinas, ele me vendeu áreas em outras cidades também, então o senhor Rógico era um corretor de imóveis, me reunia com ele para tratar de importância. Aos parlamentares, Petrin responsabilizou a prefeitura pelos embargos, já que os projetos foram aprovados sem a exigência de contrapartidas. A empresa faz aquilo que o Poder Público exige. O Poder Público me deu um alvará para eu poder construir meu empreendimento. Esses documentos todos foram levados ao cartório de registro de imóveis. O cartório registrou o empreendimento. Então eu entendo que, do ponto de vista legal, eu estava correto de fazer o empreendimento. Os trabalhos foram acompanhados de perto por compradores de imóveis da construtora que foram embargados na cidade. As respostas estão sendo claras ou não? Não, elas estão sendo muito furtivas por parte do representante da PDG Goldfarb, que insiste em colocar a culpa no embargo sobre o Ministério Público ou sobre a Prefeitura. Esquecendo-se que os maiores lesados nisso somos nós, adquirentes, que já estamos com as obras atrasadas há mais de um ano, onde as primeiras eram para serem entregues em setembro de 2010. Ele veio muito preparado para se esquivar da melhor maneira possível das perguntas da comissão e eu percebo que ele simplesmente coloca no Ministério Público, né? Alega que ele tinha desconhecimento do que vinha acontecendo na cidade e quanto aos consumidores, ele não tem resposta alguma. Para dar uma resposta a essas pessoas, coube ao relator da CPI perguntar. O valor a ser financiado, a pergunta é, será congelado na data que o contrato prevê a assinatura do financiamento em junho de 2009? Sim ou não? Ou não sabe e não compete a Goldfarb? A gente está analisando. Foram mais de duas horas de depoimento. Apesar disso, nem todas as respostas convenceram os integrantes da comissão. Todos esses empreendimentos foram aprovados sob a rubrica do Minha Casa Minha Vida. Não tem como ser contestado isso. Então, eles sabiam sim da necessidade de contrapartida. Agora, se o poder público, no momento da aprovação, não exigiu a contrapartida, dando possibilidade ao empreendedor para que tivesse uma rentabilidade maior no negócio, é por isso que nós temos que analisar. Espero uma resolução, espero que o Ministério Público haja com critério e que ele assuma as responsabilidades da empresa. Sou compradora, não tenho culpa. Eu quero minha casa. O advogado de Ricardo Canja e Washington Deneno, Ralf Toshma Filho, informou que a empresa Deneno e Deneno era responsável por procurar terrenos para a construtora Goldfarb e que não participava de negociações com a Prefeitura de Campinas. Sobrei, Ricardo Canja informou que a sociedade entre os clientes foi firmada após a saída de Canja da Prefeitura e que a empresa não tinha nenhuma ligação com a Goldfarb. E hoje à tarde, representantes da Prefeitura de Campinas entregaram ao Ministério Público o termo de ajuste de conduta, assinado pelas construtoras MRV, Goldfarb e Sol Parambi. Nele está afirmado o compromisso das empresas de investir em 53 milhões de reais em obras de infraestrutura em até cinco anos. Os empreendimentos embargados na cidade só serão liberados depois de autorização do Ministério Público. E o governador Geraldo Alckmin aprovou hoje a lei que proíbe que estabelecimentos comerciais do Estado vendam, forneçam, ofereçam ou permitam o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. A lei prevê multa de R$ 1.745 a R$ 87.250 e até a interdição dos estabelecimentos. O governo prevê uma ampla campanha educativa nos dias seguintes à publicação da lei e a fiscalização deve se tornar mais rígida a partir de 19 de novembro. As agências da Caixa Econômica Federal no país ampliaram o horário de atendimento em uma hora até o dia 28 de outubro. O objetivo é colocar em dia os serviços como o pagamento do FGTS e do PIS-PASESP, que ficaram atrasados durante a greve dos bancários. Na região de Campinas, as agências vão abrir uma hora mais cedo. A paralisação durou 21 dias. A Prefeitura de Campinas e a Infraero assinaram nesta quarta-feira um convênio de um ano para que a INDEC faça o planejamento, a orientação e a fiscalização do trânsito e transporte nas vias públicas do entorno de Viracopos e também na via de acesso entre a rodovia Santos Dumont e o aeroporto. Ao todo, 16 agentes vão trabalhar em três turnos, entre seis horas da manhã e meia-noite. Obras de infraestrutura estão previstas, segundo o superintendente da Infraero, Willer Furtado, para ajudar a melhorar a circulação no local. O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva até o fim da semana em grande parte do estado. Apenas no litoral é que a nebulosidade segue elevada e chuviscos não estão descartados. As temperaturas continuam mais baixas de manhã e de madrugada e voltam a subir à tarde. A máxima nesta quinta-feira em Campinas é de 26 graus, em Olambra de 28. Já em Montemor e Leme, os termômetros não passam dos 29 graus. E agora você vai ver imagens ao vivo do sistema Anhanguera Bandeiranchas. Você vê aí Campinas, altura do quilômetro 103 da Anhanguera. O tráfego flui normalmente, não há nenhum problema para o motorista. Agora, chegada e saída da capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes. Também trechos sem dificuldades, não há pontos de lentidão. Agora, região de Jundiaí. Há lentidão neste trecho, como você pode observar, o motorista deve redobrar a atenção neste trecho. A visibilidade é boa e não chove em nenhum dos trechos. E daqui a pouco, aqui ao vivo, do plenário da Câmara Municipal de Campinas, a expectativa sobre a votação do pedido de afastamento do prefeito Demetrio Vilagra. Legenda Adriana Zanotto